Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, aqui nos congregamos na comunidade orante para celebrarmos hoje o terceiro domingo do tempo da quaresma. Ao redor de nossa mãe, amada mãe Maria, que nos inspira a abertura para a escuta da palavra santa de Deus, vamos abrir mais uma etapa de nosso caminho quaresmal. Ilumina-nos o que tomo dos tratados de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. Começam os sinais, diz ele, pois não é em vão que Jesus se afadiga, não é em vão que a força de Deus se cansa. Não é sem motivo que se afadiga aquele por quem os fadigados recebem arlento. Não é sem motivo que se afadiga aquele cuja ausência traz cansaço, cuja presença é conforto. Jesus está cansado do caminho, senta-se e descansa junto do poço. Assenta-se fatigado ao meio-dia, são detalhes que insinuam algo que significam alguma coisa. Tornam-nos atentos, convidando-nos a bater a porta. Seja ela aberta para nós e para vós, diz Santo Agostinho, por aquele mesmo que nos exorta, dizendo, batei e a porta vos será aberta. Assim, pois, é Jesus fraco, cansado do caminho. E o seu caminho foi fazer-se homem por nossa causa. De fato, que caminho pode percorrer quem está em toda parte, nunca ausente de lugar nenhum? Para onde vai ou de onde vem? Como entende tal expressão, senão no sentido de ter chegado até nós, fazendo-se homem e mais, dignou-se vir, não somente assumindo a carne, mas também aparecendo na condição de escravo. Este assumir a carne é o caminho por ele percorrido. O que significa estar cansado do caminho, se não o cansaço que provém da carne? Jesus é fraco na carne, mas tu, diz Santo Agostinho, toma cuidado para não sucumires à tua fraqueza. Seja forte na fraqueza dele. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Meu irmão, minha irmã, é ele que entra no poço de cada um de nós, para nos limpar e para fazer com que a nossa interioridade seja uma fonte de água viva. Por isso ele provoca ali ao pedir, dá-me de beber. Os discípulos não estavam presentes, tinham ido a comprar alimentos na cidade. A mulher se surpreende, surpreende-se e até pergunta, como é que tu, sendo judeu, podes me pedir de beber a mim, uma mulher samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus abre aquele diálogo com ela, comigo, conosco, com cada um de nós, para dizer, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria uma água viva. A mulher se interessa, como temos nós que nos interessar, pedindo também, Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. Ela diz, de onde vais tirar a água viva? O poço é fundo. E só com ele que está em nós, conhecemos a profundidade do nosso próprio poço. Ela, então, pergunta, dialogando, És maior que nosso pai Jacó, que nos deu de beber? Deu-nos o poço para nos dar de beber aos seus filhos e aos animais? Jesus nos ensina, esta é a grande lição que somos chamados a aprender. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher se interessa, desperte o nosso coração para esse interesse. Dá-me dessa água, Senhor, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para te lar. Jesus, então, começa com ela um diálogo, para que ela possa ter a fonte de água viva no seu interior. E lhe pergunta, vai chamar teu marido? Ela responde, eu não tenho marido. Ela sabe que Jesus conhece a sua profundidade. E aí encontra o caminho, nesta conclusão, que ele é o Messias. Quando ele vier, o Messias vai nos fazer conhecer todas as coisas. E Jesus se revela, eu sou o Messias. Sou eu que estou falando contigo. A mulher encontra o caminho, o caminho novo para a sua vida. Nele, Cristo, encontramos o caminho novo para a nossa vida. Ajude-nos, Deus, a abrir-nos a Ele, para que Ele ajude-nos a encontrar a fonte de água viva em nós mesmos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, que nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Feliz Padroeira de um povo a lutar, não só lá na terra, tu és esplendor.